A exposição A Mulher no Meio Artístico, Atuação e Representatividade busca desconstruir preconceitos quanto à participação feminina na produção das artes. A mostra conta com ilustrações e fotografias analógicas e digitais. A estudante de mídias digitais Beatriz Marquito é a idealizadora. Antes de ter entrado para o curso de mídias, eu sempre tive um interesse maior em fotografia. Então, ter vindo para o curso também me deu essa vontade de poder mostrar o trabalho de outras alunas que estão aqui no curso e poder promover uma conscientização maior a todas as artistas que temos na universidade, não só no ramo de fotografia, mas também de ilustrações e desenhos. Cabelos, olhos e expressões são usados por Helena Lima para retratar a diversidade feminina. Eu trouxe dois projetos. Um é esse que está exposto aqui atrás, que é o Cabelos da Cor dos Olhos, que foi um projeto que eu fiz já faz um ou dois anos e que eu fotografei pessoas que tinham os olhos da cor do cabelo e eu trouxe as mulheres que eu fotografei, para justamente ter uma oportunidade de exibir as diferentes tipos de mulher, com diferentes cores de cabelo, de olhos, formato de roxo, diferentes cores de pés diferentes. Laila Gabriele, estudante de artes visuais, utilizou diferentes técnicas para criar suas obras. Eu quis fazer recortes da história do feminismo no Brasil e no mundo. E todos os desenhos são feitos por mim, sendo que com técnicas diferentes, com materiais diferentes. E eu fiz uma sobreposição. E, na real, era para contar a história do feminismo de um jeito simplificado. E também para o espectador ficar procurando coisas e tentando decifrar que mensagens eram essas. A exposição pode ser vista de segunda a sexta até o dia 31 de março, no Hall do Demid, das 8 da manhã às 9 da noite. E aí E aí E aí Obrigado.